O Neguinho gostou da filha da madame Que nós tratamos de sinhá Senhorita também gostou do neguinho Mas o neguinho não tem dinheiro pra gastar A madame tem preconceito de cor Mas não pode evitar este amor Senhorita foi morar lá na colina Com o neguinho que é compositor Senhorita foi morar lá na colina Com o neguinho que é compositor Senhorita ficou com o nome na história Agora é a rainha da escola Gostou do samba e vive muito bem Ela devia nascer pobre também Gostou do samba e vive muito bem Ela devia nascer pobre também Gostou do samba e vive muito bem Vem morar lá na colina Com o neguinho que é compositor Senhorita foi morar lá na colina Senhorita foi morar lá na colina Senhorita foi morar lá na colina Com o neguinho que é compositor E vive muito bem, ela devia nascer pobre também, gostou do samba e vive muito bem. Ela devia nascer pobre também, gostou do samba e agora vive muito bem. Ela devia nascer pobre também.